Tom e Jerry para a Super Ness É uma obra-prima E quem não gosta deve se internar Esse jogo é arte pura Tom e Jerry para a Super Ness O Pic Gaming é bom demais E quem não gosta deve se internar Esse jogo é arte pura Olhe para esses gráficos nessa trilha sonora Vejam, arquitetura Esse level design é bom demais E Super Mario World chora pensando que é Tom e Jerry É P.K. Gaming Tom e Jerry para a Super Ness É uma obra-prima Apenas pessoas sem instrução Mental que não zeram isso Tom e Jerry para a Super Ness É uma obra-prima E quem não gosta deve apanhar Que copagem Cala, toca, você Uhu, para Você não sabe Do que você está falando Esse jogo Ele fede mais Do que merda Num escoto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri